Apoio Cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense. Boa noite. Eu sou Edgar Vaz, apresentador convidado de hoje do debate TVE. A situação financeira preocupante e a falta de recursos tem sido a principal causa apontada pela Prefeitura de Porto Alegre para a resolução ou a não resolução de demandas da capital. O ponto mais agudo da crise financeira culminou com a possibilidade do governo municipal de parcelar os salários dos servidores. Essa situação de crise financeira e as demandas da cidade serão o assunto do debate TVE. Nós hoje contamos com as presenças dos vereadores Marcelo Esgarbosa, do PT, e Luciano Marcantônio, do PTB. Esse programa está sendo também transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Boa noite aos nossos convidados. De imediato, para que se possa explorar bem esse tema, que é um tema abrangente do momento e que causa uma preocupação muito grande para a comunidade, saber do nosso convidado vereador Marcelo Esgarbosa o que é possível ser feito com o auxílio da Câmara de Vereadores num momento tão difícil que se anuncia aí, principalmente, a possibilidade de um parcelamento dos salários dos servidores do município de Porto Alegre. Perfeito. Bom, então, boa noite, Edgar. Boa noite ao Luciano. Boa noite. Para não já fugir da pergunta, né? O que pode ser feito? Eu acho que o primeiro passo, eu diria aos telespectadores, é o prefeito conseguir dialogar. Quando eu digo isso, eu estou dizendo aqui, né? E há já inúmeras situações objetivas que mostraram uma falta de diálogo, inclusive com a sua própria base. Não sei se eu fui convidado por isso, mas o primeiro projeto em que o prefeito vetou e foi derrubado, o veto foi um projeto até da nossa autoria, um projeto muito simples, nem é um dos projetos mais revolucionários nossos, simplesmente permitia a retirada de uma vaga de estacionamento, a pedido do comerciante, para colocar ali uma vaga para bicicletas. O prefeito vetou e foi derrubado na Câmara, isso lá em janeiro, né, Edgar? Ele envolve pessoalmente o nosso mandato para dizer que a própria tentativa de retirar o direito, de ter o reajuste inflacionário dos servidores públicos, acabou o prefeito sendo derrotado. Mas veja, derrotado por conta do não diálogo. Escutei no plenário inúmeros vereadores, existe um bloco de oito vereadores chamados bloco independente, que reclamava justamente dessa falta de diálogo. Então, não estou nem dizendo do não diálogo com a oposição, estou dizendo o diálogo com a sua própria base. Então, acho que o primeiro passo é isso, porque se você não dialoga e anuncia que será um governo transparente, e nesse anúncio, anuncia, como foi o caso, um deste de um bilhão de reais para 2017, mas inclui ali os créditos consignados dos servidores públicos, que não é um recurso, é um recurso que será pago pelos servidores que fizeram contrair um empréstimo, então não tem nada a ver com o deste. Não inclui a antecipação do IPTU, que já é feito há 30 anos em Porto Alegre, ou seja, quando chega em dezembro, o IPTU é antecipado, grande maioria da população paga para conseguir ter o desconto, portanto é uma receita de 2017. Coloca como deste pagamentos que vencerão em 2018 e 2019. Ou seja, é difícil você entender esse deste anunciado de um bilhão, quando ali estão colocados valores que não fazem parte de 2017 e não fazem parte do déficit. Então, realmente, se falar em transparência, como o prefeito tem falado e anunciado, mas depois apresentar dados que nitidamente não condizem com a verdade, fica difícil fazer o diálogo. E, repito, não é nenhum diálogo conosco, mas com a sua própria base. Então, o prefeito tem, a Câmara está aí para ajudar, a Câmara representa a diversidade da cidade, diferente de uma eleição majoritária para prefeito, governador, presidente, em que você é eleito com 50% mais um dos votos válidos, ali está a representação com todos os seus limites. Eu tenho uma crítica também a essa ideia de uma representação máxima, todos os limites da democracia representativa, mas ali está representada a diversidade em tese da cidade. E o que tem acontecido é que em inúmeras votações, em inúmeras hoje mesmo, na sessão, foi derrubado mais um veto do prefeito. Um projeto de lei que veio para a Câmara, derrubado novamente um veto. Então, está acontecendo isso com muita frequência. Isso mostra uma dissintonia do prefeito com a sua própria base. Então, eu diria assim, para não ficar sem resposta, mais diálogo, uma postura de maior humildade que me parece que está faltando nesse momento. Vereador Luciano Marcantoni, você acredita que isso é possível? Essa é uma realidade que se confirma também na visão do PTB, na sua visão particularmente como vereador? Boa noite, é um prazer estar aqui na TVE, com o meu amigo, meu colega vereador Esgarbosa. Na verdade, o que está havendo é uma adaptação a um novo conceito de gestão. O prefeito Marquesan, ele, durante a campanha, deixou claro que ele buscava uma prefeitura que vencesse a burocracia, que otimizasse os serviços e que garantisse que o bem comum iria prevalecer acima de vereadores, acima de partidos políticos, acima de corporativismos, e que tudo que fosse necessário dentro da sua competência, da sua prerrogativa, dentro da lei, seria feito para nós termos, cada vez mais, um serviço ágil dentro do governo para poder entregar para a sociedade aquilo que elas precisam, principalmente aquilo que as comunidades de baixa renda mais precisam. Então, foi feito um conjunto, um conjunto de projetos no sentido de garantir que isso acontecesse. Ou seja, o prefeito se elege com um discurso renovador e nós estamos lá acostumados com uma política convencional que vem de mais de décadas, no sentido de vencer barreiras. E isso é difícil de compreender, sofre um impacto, sofre uma rejeição no primeiro momento. Mas o que o prefeito está propondo? Está propondo exatamente vencer essa burocracia. De que forma? Com projetos que mexem na estrutura do governo, que mexem no interesse de corporações. Se nós formos ver a questão, por exemplo, do gatilho salarial, por que Porto Alegre tem que ser a única capital do país que mantenha um gatilho salarial para o funcionário público? Ele botou esse debate em discussão. No governo passado, na gestão Fortunati, nós pagamos, porque eu fui do governo passado e participei dele ativamente, nós colocamos a questão... O último reajuste que teve, que foi de 9%, só foi pago agora em janeiro de 2017. Ou seja, o prefeito Marquesan, ele recebeu uma prefeitura com um déficit em torno de 500 milhões de reais e com um déficit previsto para 2017 de mais 700 milhões de reais. Isso dá 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, olha o desafio. Tu vem com um novo conceito, onde nós temos que entregar para a sociedade aquilo que ela quer com mais agilidade e com mais qualidade. Tu recebe uma prefeitura que, por mais que o prefeito Fortunati se esforçasse desde 2014, prevendo as quedas de arrecadação da prefeitura, não é uma gestão que houve na gestão Fortunati, houve uma queda de receita por causa de uma crise econômica nacional. E o prefeito Fortunati, através do comitê Primeira Instância, que eu fiz parte, nós cortamos o máximo que deu dentro da nossa prerrogativa legal para não atrasar os salários. Mesmo assim, entregamos a prefeitura endividada para o prefeito Marquesan. A prefeitura Marquesan recebe essa prefeitura endividada e tem que melhorar a qualidade do serviço, a qualidade da entrega para o cidadão e vencer a burocracia. Isso envolve projetos que tem que ter muita coragem para debater e para enfrentar. E quando ele coloca o teto dele como o teto dos servidores públicos municipais, quando ele se propõe a diminuir 30% dos CCs, e é uma realidade hoje, 30% dos CCs de Porto Alegre, da prefeitura de Porto Alegre, estão desocupados. Quando o prefeito começa a cortar gastos e enxugar a máquina, realocando o conjunto das secretarias, nós tínhamos 37 secretarias, hoje temos 15 secretarias. Isso diminui combustível, diminui telefone, diminui CCs, diminui inúmeros gastos. Então o prefeito Marquesan está buscando o quê? Sanar as finanças de Porto Alegre, e isso precisa de medidas duras, e ele está tendo coragem de propor essas medidas duras. Para quê? Para poder buscar aquilo que ele prometeu na campanha, que é uma prefeitura que preserve, acima de tudo, o bem comum. Uma prefeitura que vença qualquer tipo de embate em relação a privilégios, embate em relação a corporações, embate até mesmo com o nosso funcionário público, que é trabalhador, que é aguerrido, mas que ele também tem que ceder um pouco. Nos sete anos da gestão Fortunati, em todas as negociações salariais, eu não vi na mesa de negociação o Simpa ceder nada para que a gestão pudesse crescer e apresentar um resultado melhor. E isso o prefeito Marquesan está tendo a coragem de propor nas mesas de negociação. Não existe falta de diálogo com a base aliada, não existe falta de diálogo com os blocos independentes. O prefeito Marquesan já foi na Câmara, o prefeito Marquesan já reuniu com os vereadores no Salão Nobre da Prefeitura, o prefeito Marquesan está aberto ao diálogo. E quando o vice-prefeito Paim assumiu a articulação política do governo, isso é para acelerar mais ainda essa relação que existe com a Câmara de Vereadores, que eu tenho certeza que cada vez mais vai estar harmoniosa e vai estar ao encontro do conceito do governo Marquesan, que no primeiro momento, como eu disse, assusta, porque é muito tempo nós acostumados com a política convencional, que não é o que ele propôs. Então, quem votou no prefeito Marquesan, ele está respeitando o eleitor dele e trabalhando para todos, inclusive os que não votaram nele. Mas não temos que nos surpreender com alguma atitude, porque é uma atitude nova e é uma atitude comprometida com o cidadão. Com o cidadão. E agora, nas enchentes, o prefeito mostrou isso. Lá no bairro Maitá Farrapos, ele estava lá, presente, ouvindo a população numa comunidade de baixa renda, vulnerável, e em uma semana, ele garantiu que volta lá com as respostas. Esse é o novo jeito de governar que realmente mexe com as estruturas, mas que eu tenho certeza que terá muito êxito. Ok. Vamos a um rápido intervalo. Em seguida, a gente já volta com o debate TV. A crise financeira da capital e as demandas da cidade são o foco do debate TV. E hoje, contamos com a presença dos vereadores Marcelos Garbosa, do PT, e Luciano Marco Antônio, do PDT. Esse programa também está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TV. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, 984-5163-522. Neste segundo bloco, eu gostaria de abordar justamente esta questão. deu para se perceber exatamente o posicionamento político de um lado, o posicionamento político de outro. Mas de que forma o legislativo pode participar na contribuição para a resolução desses problemas imediatos que, pelo que se vê, haverá, existe essa possibilidade grande de um parcelamento já dos salários, como já vem sendo feito pelo governo do Estado desde o começo da gestão do governador Sartori. E isso tem um fato que tem preocupado muito o funcionalismo e, logicamente, que os sindicatos e as entidades envolvidas. O que o legislativo pode fazer que não seja a questão da discussão política, ideológica, em relação a esse tipo de tema, para contribuir com a prefeitura? Ou vai passar exatamente para a população de que, de um lado, estão os opositores que não aceitam as propostas de renovação de uma administração, como disse o vereador Luciano, para que isso não possa passar nessa imagem de que existe um lado que é contra e existe um outro que é a favor e que não vai haver nenhum tipo de negociação que possa resultar numa solução rápida para um problema que está se observando e está aí batendo a porta da prefeitura. Perfeito. Então, Edgar, o que a Câmara pode fazer? O papel da Câmara é muito importante que nesse, no programa aqui, hoje, claro, muitas pessoas já sabem disso, mas talvez os próprios legisladores no passado insuflavam, digamos assim, o seu próprio papel. O papel de um vereador e vereadora é basicamente a leis, proposição e apresentação de leis, votação, então fiscalizar o executivo e todo o processo legislativo. Só que hoje o que acontece? Nós não podemos criar nenhum projeto de lei que gere despesa para o executivo. Já é um caminho. Justamente. Então, vejam, nós não podemos fazer, muitas pessoas não, esse é um dos grandes limites e essa é a divisão dos poderes, não podemos criar uma lei que gere despesas para o executivo e não podemos propor leis que mexam na estrutura administrativa do município. Então, vejam, é muito, tanto que alguns pensadores falam que nesse século nós vivemos um século do executivismo. Os parlamentos eles tiveram um poder diminuído, talvez no passado os parlamentos foram o lugar da voz da sociedade, agora a sociedade tem voz por conta própria, pelas redes sociais, o conhecimento chegou em todos os lugares. Então, o papel do parlamento ele tem que se readequar a essa, digamos assim, essa nova conjuntura social e que bom, porque antes realmente estava um pouco assoberbado, eu diria, muito dimensionado para cima o papel de um parlamentar. Então, cabe ao prefeito, nós também não podemos, aí é uma discussão, tem várias discussões jurídicas nisso que eu estou dizendo aqui. Mas nessa questão do déficit e dos recursos, o executivo não apresentou nenhum projeto que trate de recuperação de recursos. Então, vou dar alguns exemplos. Se fala tanto aqui na atualização da planta, do IPTU, nós sabemos que nos últimos 10 anos houve uma explosão, um boom imobiliário, então muitos novos prédios, novas moradias, ampliações, isso não está readequado aos valores corretos, então realmente precisaria enfatizar nisso antes de ir para cima dos servidores. O que o vereador Luciano aqui comentou, acabou sendo derrotado na Câmara e não por uma opinião política, porque realmente não tem sentido você querer retirar o reajuste inflacionário. Significa que se você não repõe nem a inflação, você está a todo ano retirando recursos do vencimento, da remuneração dos servidores e servidoras. Então, nenhum projeto chegou até agora que trata alguma medida de recuperação de dívida ativa, o IPTU progressivo, um exemplo que o prefeito Fernando Haddad de São Paulo implementou, ou seja, o sujeito não pode ter um imóvel ali, estou pegando só na questão imobiliária, o sujeito não pode ter um imóvel ali havendo um déficit habitacional enorme na cidade, já de décadas, e ele mantém ali aquele imóvel parado esperando a sua valorização, ou seja, ele não dá destino, não dá uma função social àquela propriedade, ele simplesmente está especulando. Então, veja, por que não criarmos aí um IPTU progressivo quando o imóvel não está cumprindo a sua função social? Estou falando aqui nada mais, nada menos do que está previsto lá na Constituição Federal de 88. Então, estou dando alguns exemplos de iniciativas que poderia o Executivo. E aí, Edgar, veja, não é uma opinião política, nós falamos aqui da remuneração dos servidores. O prefeito, ao mesmo tempo, que quer retirar esse reajuste, que é uma conquista do serviço público, veja, não é para os servidores, é para a cidade. Um servidor que trabalha e é bem remunerado, ele pode ser exigido e deve ser e deve atender, ele é um servidor público. Aliás, a palavra nem é mais funcionário público, é um servidor, uma pessoa que está ali para servir, assim como nós somos ou deveríamos ser. Então, ele está ali para servir e, poranto, ele precisa de uma remuneração, além da estabilidade do emprego, uma remuneração digna que possa ser exigido, já que presta um serviço público. Agora, em termos de CCs, em termos de CCs, a última atualização do portal Transparência, nós tínhamos no governo passado, em dezembro, 764 CCs na Prefeitura, em dezembro, e tenho aqui o dado da última atualização, foram já nomeados 685 cargos. Portanto, a redução foi de apenas 10%. Então, veja, também fica difícil, Edgar, a gente dialogar, sendo que os números, se fala tanto na redução dos CCs, tivemos uma redução apenas de 10%. Durante a chamada reforma administrativa, foi um projeto de lei, eu queria, o vereador Luciano, vou ter que fazer uma crítica à sua fala, um jeito novo de governar. Eu me lembro do prefeito Marquesana, a campanha, enquanto candidato, dizia, eu governarei sem os partidos, governarei sem os partidos. Encaminha à Câmara Municipal uma chamada reforma administrativa. Não consegue o quórum necessário para aprovar o projeto, fecha, então, com o PTB para entrar na base do governo, no dia que fecha, no dia seguinte, coloca para votar o projeto. Então, eu não estou fazendo nenhuma crítica, o PTB se tornou um aliado, entrou para a base do governo, perfeito, votou a favor, mas eu discordo com essa criminalização geral, dizer que nos partidos não tem pessoas boas, não estou aqui, fazendo, acho que a gente tem que fazer a crítica e a autocrítica dos partidos. Mas essa generalização que o prefeito fez acabou tendo que recuar e só conseguiu aprovar a sua chamada reforma administrativa, que depois nós podemos falar sobre ela, porque lá na tribuna da Câmara, os vereadores que defendiam a reforma administrativa e nós, em algumas medidas, concordávamos, não concordávamos, por exemplo, em retirar o licenciamento ambiental da Secretaria do Meio Ambiente. Essa é uma das propostas. Não concordamos até hoje, e acredito que será derrubado, a extinção da Secretaria Municipal de Esportes, que é outra questão que é chave dentro da estrutura do município, porque não trata só de esportes, trata da terceira idade, só lá no Parque Araribói nós temos centenas e dezenas de pessoas que utilizam o serviço da Secretaria Municipal de Esportes. Então, eu acho que tem um papel do Executivo em propor também como outras formas de arrecadar. E isso até agora não chegou na Câmara. A Câmara, Edgar, seria parceira para auxiliar o prefeito em ter outras formas de arrecadação e não indo para cima do servidor e da servidora pública. E essa queda de braços, vereador Luciano, como é que vai terminar sem que o funcionalismo público seja atingido e, por extensão, a própria comunidade de Porto Alegre, da capital? Primeiro, assim, todo mundo é atingido quando existe crise. Não existe essa, por parte minha, a minha visão como vereador do PTB, que foi aliado do prefeito Marquesan na campanha no segundo turno, o prefeito, nosso candidato no primeiro turno é o Maurício Dedrick, que fez 14% dos votos em Porto Alegre, que tinha uma proposta muito semelhante ao prefeito Marquesan. E nós, depois do primeiro turno, por alinhamento de conceito de gestão, fechamos com o prefeito Marquesan. E ganhamos juntos com o prefeito Marquesan a prefeitura de Porto Alegre. Então, o PTB tem compromisso com as propostas do prefeito Marquesan e também tem um poder de, enquanto Câmara de Vereadores, a bancada do PTB, dialogar com o prefeito no sentido de garantir que o bem comum seja preservado, garantir que Porto Alegre cresça com os projetos que vão para lá e também construir projetos para contribuir para isso. Eu quero deixar bem claro que, em relação ao pacote de projetos que o prefeito encaminhou para a Câmara é para a Câmara debater, dialogar. Tem um projeto muito claro em relação ao PL de renegociação com fornecedores das dívidas de 2016, que é um projeto de lei que o prefeito Marquesan encaminhou para ter mais receita. Nós temos o outro projeto de protestos de devedores da dívida ativa para poder aumentar a receita. Nós temos a campanha Nota Legal para poder aumentar a receita. Então, não existe uma perseguição e nem criminalização dos servidores públicos municipais. Existe uma proposta que foi retirada da Câmara pelo prefeito Marquesan de retirar o gatilho salarial. Porque todas as negociações há muitos anos por lei na prefeitura de Porto Alegre, o servidor já sai da garantia da inflação e vai, através da sua competência, da sua articulação, pressionar o prefeito para ganhar acima da inflação. Nós já estamos no limite da responsabilidade fiscal. Isso que as pessoas têm que também compreenderem. Além de ter uma crise enorme que afetou o governo Fortunati, que o último aumento nós fomos pagar no governo Marquesan, além disso, nós estamos no limite da responsabilidade fiscal. Hoje nós estamos com 52% de gasto com folha, onde o limite é 54%. É muito grande a despesa que o governo municipal tem com a folha de pagamento dos servidores. E isso pode chegar a nós cometermos um crime se não retirar o gatilho salarial. Claro, tem que aumentar receitas. Tem que aumentar receitas. E o conjunto de aumentar receitas não é só o gatilho salarial, tanto que o prefeito retirou. Mas era uma proposta, o prefeito tem que encaminhar para a Câmara projetos de lei para lá serem debatidos. E tanto ele respeita a Câmara de Vereadores, e tanto ele tem uma base alinhada comprometida, que eu tenho certeza que nós vamos avançar e dialogando com a oposição, sim, o PT e o PSOL inúmeras vezes são parceiros quando a proposta vai ao encontro dos ideais, das bandeiras do PT, do PSOL, que são uma posição construtiva, respeitosa na Câmara, preservando o bem comum. Mas de forma nenhuma o projeto e a prefeitura vai se viabilizar apenas com retirada do gatilho salarial. É uma de inúmeras propostas que o prefeito Marquesan tem debatido incansavelmente com os vereadores da Câmara de Vereadores, tanto lá na Câmara, como já foi em audiência pública na Câmara, apresentar todo o projeto, todo esse projeto que envolve oito projetos de lei e mais inúmeros outros, mas os principais são esses, da renegociação com fornecedores das dívidas de 2016, de alterar a revisão do índice salarial, protesto de devedores de dívida ativa, alteração da alíquota previdenciária, PL da redução da taxa de administração, reduzir CCs na ProSempa, quantos problemas nós tivemos na ProSempa? Tem CC lá que ganhava 40 mil reais. O prefeito teve a coragem de estipular um teto para CCs de 9 mil reais, 9 mil reais para toda Porto Alegre. Para o funcionário público, 19 mil reais que é o salário dele. a EPGM entra com recurso no judiciário e passa a ganhar o teto estadual. Olha, mexer nas conquistas da estrutura pública do Brasil tem que ter muita coragem. E nisso eu estou 100% alinhado com a ideia do prefeito Marquesan, porque eu nunca vi um país tão corporativista. Eu nunca vi um país onde o funcionário público e eu quero elogiar os funcionários públicos que se empenham, mas eu nunca vi um país onde o funcionário público talvez o senhor seja funcionário público, o Isgarbosa tenha contato, eu não sou, mas eu, desde 2005 eu trabalho em órgão público. Tu não consegue, por mais que seja omisso, por mais que seja incompetente, por mais que falte do seu trabalho, tu não consegue demitir um funcionário público. Qual é a empresa privada que vai funcionar se tu não tem que nenhum, nenhuma questão de meritocracia onde tu pode simplesmente ficar parado, sem produzir, tu não precisa respeitar a ordem do teu superior, qual é a empresa privada que vai funcionar num sistema assim? então eu elogio muito e não existe governo sem funcionário público, não existe governo sem a estabilidade do funcionário público, mas nós temos que criar uma condição que os nossos funcionários também entrem num projeto que envolva a meritocracia, que é o que nós já fizemos no governo Fortunati, dando gratificação por produtividade para a fazenda, para a Esmar, para a Esmipel, para cinco secretarias, mas mesmo assim é uma dificuldade, o que nós fizemos acima de tudo, acima de tudo, é agora uma colaboraçãozinha do funcionário público para essa questão do não gatilho, como não aconteceu isso, infelizmente, não é terrorismo, é a realidade, não é terrorismo, o prefeito propõe que Porto Alegre funcione como todas as cidades do Brasil, ou seja, não tem o gatilho automático da inflação, não é que não vai ter reposta à inflação, é não vai ter automática inflação, porque na mesa de negociação você pode conquistar a inflação, como todo funcionário público da área privada conquista, na mesa de negociação e inflação, esse é um privilégio do funcionário público de Porto Alegre, o prefeito pede para, por lei, o debate na Câmara com os funcionários públicos, ele reuniu com o CIMP inúmeras vezes, reuniu com os vereadores inúmeras vezes, ah não, não podemos abrir mão dessa conquista, que é o gatilho salarial, que é que ninguém tem no Brasil, e o funcionário público da área privada jamais teve, jamais vai ter. Ah, por outro lado, não queremos parcelar o salário, faltou um pouquinho, eu acho, de consciência cidadã, não do funcionário público, mas dos representantes deles, para dialogar melhor com a sua base na Câmara de Vereadores e compreender melhor o momento que o Brasil está vivendo, é só sair na rua, os taxistas estão carregando menos pessoas, os bares da cidade de Porto Alegre estão vazios, infelizmente, nós vivemos uma crise, então, eu acredito muito que essas medidas do prefeito Marquesa são importantes, mas tem que haver um grande diálogo, sim, o prefeito, através do vice-prefeito Paim, tem que reunir cada vez mais com os vereadores de Porto Alegre para que haja compreensão da dificuldade econômica da prefeitura de Porto Alegre, que nós temos o desafio nesse ano de 2007 de resolver um déficit de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Sem a colaboração de todos isso é impossível, impossível. José, mas o questionamento que se faz é exatamente o que pode o Poder Executivo, contando com o apoio dos vereadores, aqui em última análise é a representatividade da comunidade, fazer para aumentar essa arrecadação. Porque, apesar da tentativa de redução de algumas despesas que o município vinha tendo, há também de se pensar naquilo que tem que ser feito imediatamente para conseguir repor esse caixa, melhorar esse fluxo de caixa para que o próprio município tenha condições de cumprir as suas obrigações. E o que pode ser feito imediatamente? A Câmara aprovar os projetos da Prefeitura que visam arrecadar mais e aprovar os projetos da Prefeitura que tira alguns privilégios, algumas conquistas. E isso depende da competência do governo em dialogar. Mas e o resto? Não é restrito ao desfusionalismo. Não é cita a questão do funcionalismo. Não é isso. Nós temos a questão da renegociação dos fornecedores, do protesto devedores da dívida ativa, da revisão da planta do IPTU, que é muito bem colocado pelo vereador Marcelo. Nós temos a campanha da nota legal. Então, nós temos uma série de medidas que o prefeito está propondo para o debate na Câmara. Uma delas que já não teve êxito na Câmara é a questão de retirar o gatilho salarial, onde os funcionários públicos já saem com a garantia da inflação no seu salário para depois sentar com o prefeito para negociar o que vai ganhar mais. Fica difícil, vamos pensar que não estou desmerecendo em nenhum momento a importância do funcionário público numa estrutura. Ele é essencial, mas você sentar na mesa já com o cara que já ganhou a inflação. Bom, Edgar, que esses projetos que tratam, seja do protesto dos devedores, da questão da nota, da renegociação com os fornecedores, esses têm acordos na Câmara. O que aconteceu naquela sessão em que foi justamente derrubada essa proposta que votaria-se então a retirada do gatilho, como o vereador Luciano coloca, nós votaríamos esses projetos que tratam do aumento da arrecadação. Acabaram não, mas terão acordo e passarão. Então, a Câmara fará a sua parte. Eu só preciso discordar, não é porque nos outros lugares do Brasil não tem o reajuste da inflação e eu quero só lembrar o reajuste da inflação. Tirar o reajuste é diminuir ano a ano a remuneração dos servidores e telespectadores. Nos anos anteriores a inflação foi parcelada. Veja, então se o governo não tinha disponibilidade e acabou sendo um acordo, lembro muito bem do então vice-prefeito Sebastião Mello, foi uma negociação em que se parcelou a inflação. Mas é importante sim sentar numa mesa de negociação sabendo que pelo menos por lei você tem garantia de que a tua remuneração não será reduzida. O salário mínimo tem o reajuste que deve ter sempre em maio. Então vejam, o direito ao reajuste eu diria assim, ele é um direito que precisa ser colocado na mesa. Espero que os outros lugares do Brasil copiem, copiem esse direito conquistado. porque, repito, fora disso é sim a retirada de recursos, a retirada dos vencimentos. Então, me preocupa um pouco assim, Luciano, a gente sabe que tem servidores e servidores, tem empresários e empresários, tem políticos e políticos, e realmente essa ideia de meritocracia que eu acho que precisa ter, claro que o serviço público deve ser eficaz e eficiência, está na Constituição Federal, isso já, digamos, tem que estar na cabeça de todo servidor público, mas também isso pode em muitos momentos e acontece, se configurar em assédio moral, ou seja, por divergências de opinião, políticas inclusive, de posturas, muitas vezes o gestor, o chefe, acaba perseguindo o servidor e, Luciano, há sim inúmeros casos de servidores que são demitidos, comprovadamente, se não cumpriu, existem lá todos os requisitos que mostram legalmente que o servidor não cumpriu com a sua tarefa, assim, ele pode ser demitido, então não é um direito sagrado, nós estamos aqui falando a estabilidade é uma coisa, isso não significa que no caso de falta possa ser sim exonerado, então, eu relativizaria um pouco, não chamaria assim de gatilho, porque no fundo, não ter esse reajuste é reduzir o salário, isso é muito preocupante, isso é ruim para a cidade, não é só ruim para o servidor, mas para a cidade. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e em seguida a gente volta com o Debate TV. Estamos de volta, crise financeira da capital e as demandas da cidade são o foco do Debate TV. E hoje, contando com a presença dos vereadores Marcelo Esgarboza do PT e o vereador Luciano Marcantoni do PTB, que é da base aliada do governo municipal, tratando exatamente a respeito desta crise e principalmente esse problema que trouxe uma preocupação e uma repercussão muito grande junto à sociedade gaúcha da capital em função do parcelamento dos salários. Há alguma possibilidade de um entendimento? Vocês acreditam? Com certeza. Ou esta maneira do prefeito de se mostrar como uma nova maneira de administrar e às vezes interpretado de uma forma ou de outra, depende do lado que se está, não tendo aquele objetivo alcançado de conquistar a confiança dos próprios vereadores que são os representantes do povo da capital. Claro. Então, Edgar, sim, o que o vereador Luciano trouxe aqui, esses quatro projetos que foram encaminhados nesse pacote que tratam justamente da... Nós temos acordo em vários pontos. Quando o prefeito coloca o teto... A negociação? remuneratório? Por parte da oposição em relação a essa questão do gatilho? Não, do gatilho, a gente não tem como aceitar. Aceitar significa aceitar que os vencimentos dos servidores sejam... de alguma forma o governo não poderia tratar o vereador Marco Antônio de uma forma um pouco diferente essa negociação? Eu acredito que... Por algum tempo, de repente, até que seja estabilizada a economia da prefeitura? Eu acredito que é um tema difícil. O prefeito Marquesa teve muita coragem e também trabalhou dentro do realismo financeiro essa proposta de retirar o gatilho. E o gatilho é tão grave que por que o prefeito o Fortunati parcelou porque não podia pagar? E por que ficou um pedacinho para a gestão do Marquesa pagar? Porque não podia pagar. Mas a lei encunha isso. A lei obrigava isso. Mas... Agora aí, não vamos nos prender nisso. Eu acho o seguinte, nós estamos aqui discutindo para o bem da cidade. de incluir... Olha só, anuncia um déficit. Falei no início do programa aqui. Anuncia o déficit. Um milhão. Em torno de um milhão. Mas nesse déficit inclui o crédito consignado dos servidores públicos. Não inclui a antecipação do IPTU. Que é gigantesco. É a principal fonte do município e a arrecadação do IPTU. Então fica difícil você dialogar quando o teu, digamos assim, o teu interlocutor traz dados nitidamente equivocados. Não acredito que seja por uma falha. Acredito que é justamente tentar mostrar um déficit que nós não estamos dizendo que não haja. Ele existe, mas não é desse tamanho. Então é, tudo indica que é uma preparação para poder justificar parcelamento dos servidores. Enquanto isso, da outra parte, anuncia algumas medidas para aumentar a arrecadação e nessas nós temos acordo. Assim como temos acordo no teto da remuneração do prefeito como teto para todos os servidores. Temos acordo, a oposição tem acordo. A bancada do PT na legislatura passada propôs um projeto de lei que justamente fixava teto-teto a remuneração do prefeito. Mas o prefeito Marquesan vai para cima dos servidores, não conseguiu, até agora pelo menos não, e por outro lado encaminha para a Câmara um projeto para dar gratificação apenas para os secretários. Então veja, dois pesos e duas medidas. Para cima do servidor comum, vamos chamar assim, servidora, tira a inflação. Para os secretários, dá uma gratificação. Então tem aí alguma coisa que não está fechando. Nós estamos sempre dispostos a dialogar pelo bem da cidade, mas não dá para entender uma postura que é contraditória. E tem alguns pontos que nós concordamos, esses da arrecadação, estamos prontos para votar a favor. O teto seu como remuneração, o seu teto como prefeito, temos total acordo. Então temos acordo em muitos pontos. Alguns outros pontos não são questões financeiras. O fato de ter uma consultoria contratada, quer dizer, contratada não, uma consultoria gratuita, chamada Falcone, trabalhando dentro da prefeitura, que é contratada através de uma ONG que tem convênio com a prefeitura. Inclusive, uma decisão judicial agora de alguns dias atrás, suspendeu, a prefeitura tem uma ONG chamada Comunitas, em que a diretora da ONG é do PSDB, lá do Instituto Ruth Cardoso e administra a ONG, e contrata uma consultoria chamada Falcone. Essa contratação é uma contratação gratuita. Os próprios liberais gostam de dizer que não existe almoço grátis. Imagina uma consultoria dentro da prefeitura, instalada dentro da prefeitura, funcionando e dando a linha política da prefeitura, do executivo, com uma contratação de graça. Então, realmente, na educação, Edgar, não sei se muitos telespectadores sabem disso, vem um decreto do secretário que muda toda a rotina escolar sem nenhum diálogo com toda a comunidade escolar. Isso é uma prova de que é difícil mexer na estrutura pública. Mas precisa ser dialogado. Ainda mais em Porto Alegre que tem um diálogo. Os alunos são liberados para as casas há anos em Porto Alegre, que os professores chegaram a um acordo devido a um decreto da vereadora Sofia Quevedon de compensação de horas, e há anos, nas quintas-feiras, o professor não está dentro da sala de aula e as crianças são liberadas, liberadas não, elas não chegam na escola. Então, é difícil. Eu estava antes de vir para o debate... Não é bem assim. Não é bem assim. Eu estava antes de vir para o debate com o secretário municipal de educação. E as ideias que ele está propondo, que são ideias construídas em outros governos fora de Porto Alegre, essa situação de Porto Alegre de quinta-feira, o professor não está na sala de aula. de quinta-feira, o aluno não estar na sala de aula todas as quintas-feiras de todos os anos letivos. É uma coisa impressionante. Isso fere até a proposta do grande ideólogo da educação, que é o Darcy Ribeiro, que era manter o máximo possível as crianças, os adolescentes em sala de aula, mais escolas, menos presídios. E essa lógica só funciona para o professor. Essa lógica não funciona para o corpo escolar. Essa lógica não funciona para a criança que vai ficar na vila à mercê do que a gente sabe que impera lá, que é o crime, que é o traficante. Deixar uma criança há décadas fora da sala de aula na quinta-feira, olha, isso assusta. E isso os professores defendem veementemente. Acabou de falar. Veementemente. Há décadas, há décadas, é uma construção dentro da comunidade escolar tem um secretário de educação que se propôs a reunir com todos os diretores para refazer a escala. Foram os pais que foram contra essa medida. Foram os pais. Isso é o que você está falando, né, Sérgio? Não, isso é o que eu estou falando. Inúmeras escolas pararam por mobilização dos pais. Há um peso grande do corporativismo dos professores, do sindicato para vender uma ideia para os pais que não é a realidade. Eu não concordo que meu filho, quinta-feira, se eu tivesse um filho estudando em uma escola estadual, municipal, pública, fosse para casa. O que é isso? Então, são coisas que tem que mexer, mas tem que mexer com muito diálogo. E o secretário de educação, ele se propõe a dialogar incansavelmente para construir nas escolas e empoderar o diretor da escola, o corpo discente, o corpo docente, para que nós tenhamos o aluno de Porto Alegre cada vez mais qualificado. Porto Alegre, em todos os índices oficiais do governo federal, nós perdemos em escolaridade, em qualificação do aluno, principalmente em português e matemática, para Palmas Tocantins, para Teresina Piauí. E o professor de Porto Alegre é muito bem remunerado. Ele entra para dar aula com mais de 4 mil reais. Em seis anos, já está ganhando 8 mil. As escolas de educação infantil, as escolas do ensino fundamental, que é as séries iniciais, elas são escolas estruturadas. por que o nosso aluno perde para os alunos de Palmas? Por que o nosso aluno perde para os alunos de Piauí? Por quê? É uma coisa inexplicável. Saiu o relatório, por exemplo, de Contas do Estado, confirmando isso. O professor ganhando o dobro do Estado. Nós, professores do município, ganhamos o dobro do Estado. E tem que ganhar mais. Mas o nosso aluno tem que estar bem informado. E quinta-feira não pode todo mundo fazer uma construção de décadas e não trabalhar sábado. não trabalhar na quinta-feira, porque tem um decreto do tempo que a vereadora Sofia construiu de que eles podem compensar e aí chegar numa construção que quinta-feira eles não... É um momento de reunião interna e o aluno não está na aula. Mas isso é para ver como é difícil mexer em direitos conquistados dentro da estrutura pública. Se nós não mexermos nisso, não é só a corrupção que vai nos matar. Não é só a corrupção que vai manter o Brasil uma colônia e o país do jeitinho que é hoje. Eu estou deixando ele falar para poder ter a resposta aqui. A estabilidade do funcionário público sem cobranças, a estabilidade do funcionário público sem cobranças, sem direitos, sem poder mexer nos direitos, isso também pode matar o Brasil. Então, acho que o combate à corrupção, palmas para o Ministério Público, palmas para a Polícia Federal, mais dinheiro para a Polícia Federal, mais dinheiro para o Ministério Público. Mas também, os servidores municipais, eles têm que ceder um pouquinho, eles têm que, pelo menos, dar uma oportunidade para o prefeito Marquesan fazer com que nossa Porto Alegre volte a crescer com o desenvolvimento e justiça social. Bom, eu não quis mais interromper o vereador Luciano para poder justamente depois falar e não ser interrompido. Justamente, nós vivemos, aqui ficou comprovado, me perdoe a crítica, Luciano, como se chama a palavra da moda pós-verdade. Ou seja, dizer que as crianças, então, na quinta-feira de manhã, estão tudo entregues ao tráfico. Só um pouquinho. Como o próprio Luciano colocou há décadas, já é assim, isso é fruto de uma construção escolar com a comunidade. A maior prova disso, acho que isso derruba o argumento, é que quando o decreto foi colocado, houve uma revolta das escolas e não foi uma revolta dos professores, foi uma revolta dos próprios pais. Inúmeras escolas, a mobilização, eu participei, fui visitar as escolas em dias de mobilização e inúmeros pais que, em tese, se a gente fosse seguir ali o raciocínio do vereador Luciano, seriam os principais prejudicados, mas eles estavam ali entendendo a arbitrariedade que tinha sido cometida. Então, realmente, não é essa a questão. Se temos dificuldades, o plano de metas que a Prefeitura colocou em educação, totalmente descontextualizado, ele fala que nós temos tantas, nas provas nacionais, nós temos que chegar a níveis de proficiência de questões que não existem. Então, tudo indica que talvez tenha sido a Falcone também, essa consultoria que faz, digamos assim, uma proposta para todos os municípios que vai, uma proposta de plano de governo e nesse plano de metas aqui tem números equivocados que não condizem com a realidade. Então, fica difícil realmente a gente ter essa linha, se eu fosse assim definir essa gestão nesse quesito, ela resolveu investir contra os servidores públicos. O fato do professor municipal de Porto Alegre é verdade, tem uma remuneração acima da média das outras capitais, deveria ser visto como algo positivo e não como algo negativo. Então, eu quero sim um professor bem remunerado para poder cobrá-lo, com certeza, não há dúvida nenhuma disso. Existe uma campanha, existia uma campanha, me lembro, muito boa de comunicação, quando os professores disseram assim, nós não queremos trabalhar no domingo e quem dá aula sabe que o domingo é o dia de corrigir provas, preparar aulas. Então, ter um momento em que haja uma reunião coletiva, uma construção coletiva da escola faz-se em todo sentido. E existe há décadas, existe há décadas. Então, entra um governo sem diálogo e logo nos primeiros meses já baixa um decreto como se fosse administrar uma Secretaria de Educação por decreto. Então, temos pontos de concordância com o secretário e esse nós discordamos frontalmente. Ok. Nós queremos agradecer aos nossos convidados pela participação no debate TV desta quinta-feira e esperando, desta quarta-feira, esperando que se tenha um sucesso nas ações da Prefeitura e que se possa evitar o parcelamento de salários. Nós agradecemos a sua audiência. Muito obrigado. A seguir vem aí o Jornal da Cultura. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto